Vamos aguardar o coro, a recomposição do coro, a suspensa da reunião. O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O fiz do senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Governo, publicado no Diário Oficial do Legislativo, dia 8 de outubro de 2020, em resposta ao requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposição. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados... Roberto Andrade, deputado Gil Pereira, deputado Coronel Henrique e deputado Gustavo Santana. Deputado Carlos Pimenta, deputado Betinho Pinto Coelho e deputado Zé Reis. Requerimento número 7.112, barra 2020. Saletizo, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. A deputada e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha 3A do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para atualizar o atlas eólico de Minas Gerais com parâmetros técnicos atuais de aproveitamento potencial eólico, de forma a facilitar a atração de investimentos para o nosso Estado do processo de retomada econômica pós-Covid-19. Outro requerimento também assinado pelo deputado Carlos Pimenta, Betinho Pinto Coelho e Gil Pereira. Requerimento número 7.113, 2020. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha 3A do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que verifique a incidência de Covid-19 entre os seus colaboradores diretos e indiretos, principalmente entre aqueles que estão fazendo instalações de redes de energia no Norte e Minas, de forma a evitar a disseminação e prestar assistência aos funcionários. Agradeço a presença do nosso vice-líder do governo. Não, mas não. Ah, mas não. Não, mas não. Guilherme da Cunha, mas sempre nosso líder. Eu sempre agradeço a presença do Guilherme da Cunha. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Tito Torres. Solicito do deputado... Como vota o deputado Cássio... Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Como vota o deputado Tito Torres. Senhor presidente, voto sim. E o deputado Gil Pereira vota sim também. Então, está aprovado os requerimentos 7.112 e 7.113. Faço a presidência para o deputado Gustavo Santana para apreciar requerimentos de minha autoria. A palavra, deputado Gustavo Santana. Requerimento número 668.12, barra 2020. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. O deputado subscreve, nos termos do artigo 103, 3º, regimento 30, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais. Semig. Pedir de providência para sejam enviados esforços para atendimento às demandas de suprimento de energia elétrica listada em documento e anexo da Associação Comercial do Agronegócio do Norte e Noroeste de Minas, a C-A-N-N-M, relativas à eletrificação rural. Requer que seja encaminhada ao referido órgão relatório de demandas energéticas e municípios e com os vizinhos. Deputado Gil Pereira. Em votação... Pode dizer a todos? Ah, tá. Requerimento 6813, barra 2020, do deputado Gil Pereira. O deputado subscreve, requer que, no artigo 103, de ministério, seja encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedir de providência para que seja promovida a revisão da Resolução 414-2010, que estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, para estabelecer procedimentos padrão para transferência de titularidade do parecer de acesso e geração distribuída entre os empreendedores. Requerimento 6814-2020, do deputado Gil Pereira. O deputado subscreve, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Companhia Energia de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para que seja adequada sistemática de atendimento às demandas do parecer de acesso e instalações de geração distribuída de energia elétrica de forma a garantir precedência dos titulares de pareceres já emitidos, quando a distância ou cancelamento de empreendimentos autorizados garantirem a transparência e respeito aos investidores no setor elétrico. Requerimento nº 7.283-2020, do deputado Gil Pereira. Se o deputado subscreve, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para que seja realizada a extensão de rede de eletrificação rural, para atender sem custo a comunidade de Bregin, no município de Montes Claros, conforme referência nº 3165392001, e INS 1125804173. Essa obra beneficiará à comunidade de oito famílias e produtores rurais que necessitam da energia elétrica para substâncias e não têm recursos para pagar essa obra. Requerimento nº 7.312-2020, do deputado Gil Pereira. Deputado que subscreve, de acordo com os artigos 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para extensão de eletrificação rural, para atender a comunidade de Mandacaru e Montes Claros. Essa comunidade possui em torno de 137 anos, pequenos produtores, pessoas que dependem de luz para o comércio, costureiros, cabeleireiros, que utilizam medicamentos mantidos em geladeira e etc. Sendo assim, muito importante a contribuição social da CEMIG para o atendimento dessa demanda, além de ser necessidade básica, de impulsionar o desenvolvimento local. Requerimento nº 7.357-2020, deputado Gil Pereira. O deputado subscreve que seja encaminhada à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. sede, pedido de providência para que o programa Regulação Fundiária seja realizada no Norte de Minas, com a entrega do título de posses e dos imóveis, a exemplo do que foi realizado em governador Valadares. O objetivo é formalizar imóveis irregulares e a titularização dos ocupantes, sem custo para os mesmos, de modo a garantir o direito social, a moradia ao desenvolvimento e o requerimento nº 7.358-2020, do deputado Gil Pereira, que o deputado que subscreve, que seja encaminhada à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, seja incluída como participante do projeto Sol de Minas do Governo de Estado de Minas Gerais. Agradeço ao deputado Gustavo Santana e passo a presidência para o coronel Henrique, para que ele possa colocar em votação os requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Coronel Henrique também vota sim, devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Coronel Henrique, por favor, o deputado... Ah, tá, ok. Obrigado. Eu quero agradecer ao coronel Henrique, ao deputado Gustavo Santana, ao deputado Cássio, ao deputado João Vítio Xavier, que esteve aqui, e também ao deputado Guilherme da Cunha, e dar uma boa notícia aqui para Minas Gerais. Vou dar um close aqui. Minas Gerais saiu na frente, mais uma vez, a nível de Brasil, na geração centralizada de fotovoltaica. Para vocês terem ideia, Minas Gerais está aqui a medalha de ouro, Bahia a medalha de prata e Pernambuco a medalha de bronze. Nós já estamos energizados 529 megas, esse ano vai energizar mais 96,5 megas, e nós vamos... já temos 4,7 megas já em processamento, de construção das usinas. Então, o segundo lugar é a Bahia, com 2,4 giga, e Pernambuco, em terceiro lugar, com 2,3. Então, na centralizada, Minas lidera também, o deputado Gustavo Santana, o deputado Cássio, e na micro e mini energia solar, Minas Gerais também lidera. Nós temos 21% de toda a energia solar fotovoltaica, que é aquelas... nas casas e nos comércios, e até 5 megas, por causa da nossa lei, nós já temos 700 megas de energia solar energizada em Minas Gerais. Também somos os campeões disparados, segundo lugar, Rio Grande do Sul, terceiro lugar é o estado de São Paulo. Então, realmente, Minas Gerais está dando um show em energias renováveis, por causa do trabalho nosso aqui da Assembleia Legislativa, de todos os deputados. Quero, mais uma vez, agradecer ao deputado Augustinho Patrus por ter criado essa comissão extraordinária das energias renováveis e recursos íntimos, e nos possibilitou avançar cada vez mais. Então, quero agradecer, mais uma vez, ao deputado Gustavo Santana, ao deputado Cássio, pela votação, o deputado Tito Torres, o deputado Guilherme e o deputado João Vítios Xavier. E o coronel Henrique, que colocou em votação as nossas propostas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.